Até quando a gente fala em planejamento, resolução de ano novo, mas isso não tem que ser no calendário, não tem que ser dia 30 de dezembro, 2 de janeiro, não é verdade? A rigor você pode se planejar a qualquer instante, a qualquer momento você tem que... Até porque a meta tem que ser traçada com papel, lápis e borracha. A todo instante você tem que revisar os seus planos. O problema é que se nos primeiros dias você não consegue mudar o teu comportamento, a tua rotina, você volta para o status quo anterior e aí nada se faz. E aí pior, tem pessoas que caem na seguinte armadilha. Agora vou aguardar o próximo período para de novo tentar iniciar. O próximo período não precisa ser o próximo janeiro, pode ser o próximo mês. Identifique aí uma data para você, mas decida colocar, implementar essas mudanças que você quer fazer na sua vida. Elas não precisam ser macro mudanças. Eu acho que o maior problema que a gente tem em relação à questão de planejamento é a dificuldade em escrever metas. Primeiro, e isso é muito clássico, que é a famosa técnica do SMART. Essa é muito clássica, que é como você definiu uma meta. Primeiro, ela tem que ser escrita e isso já faz toda a diferença. Aliás, tem um livro de um autor chamado Mark McCormick, que é do final dos anos 70. Então, pense só, a gente está falando de mais de 30 anos para trás. E o cara, em 1979, ele fez uma pesquisa com um grupo de estudantes que tinham acabado de se formar em Harvard e perguntou para aqueles formandos, você tem metas claras, definidas, por escrito, para daqui a 10 anos? E só 3% apresentaram metas por escrito. Outros 13% não tinham nada no papel, mas verbalizaram o que é que esperavam estar fazendo dali há uma década. E os outros 84% não tinham a menor ideia do que fariam. Pelo contrário, disseram assim a ele, poxa, acabei de me formar, acabei de concluir o curso, então eu vou curtir primeiro umas férias, vou fazer um retiro, depois a gente conversa, eu penso a esse respeito. E 10 anos depois, ele foi ver o que aconteceu com aquele grupo de controle e descobriu que aqueles 84% tinham mais ou menos a mesma faixa de remuneração salarial, financeira. Os 13% que tinham metas, pelo menos mentalizadas, ganhavam o dobro desses 84%, mas aqueles 3% que tinham posto no papel ganhavam 10 vezes a soma dos demais. Então é um exemplo matemático mesmo, claro, estatístico, de como você consegue aumentar em muito a sua probabilidade de êxito quando você põe no papel. Agora, por como no papel? Primeiro, sendo muito detalhado, eu acho que o caso mais exemplar é você pegar uma casa, porque isso é até uma característica brasileira, não é qual é o seu sonho? Eu quero ter minha casa própria, eu quero construir minha casa, eu quero comprar uma casa. Qual casa? Que tipo de casa é essa? Essa é a especificidade. É uma casa, um apartamento, um, dois, três ou quatro dormitórios, 50 metros, 200, 300 metros quadrados, qual bairro, qual localidade, quantos dormitórios, tem varanda, tem sacada, quantas vagas na garagem, quer dizer, quanto mais detalhado for, mais palpável fica. Então isso é especificidade. Ah, eu quero me formar em administração. Ok, para atuar em qual área? Específico, né? Pelo menos procure restringir um pouco o teu universo de possibilidades. Depois, tem que mensurar. É uma casa de quanto? Você vai investir 50 mil reais, 100 mil, meio milhão, um, dois, cinco milhões? Pode, pode. Desde que seja alcançável. E aí é o terceiro aspecto. Não adianta você projetar metas que não são alcançáveis. E esse erro é um erro muito recorrente na área de vendas, por exemplo. Porque às vezes você coloca metas que são tão impossíveis que a equipe se desanima logo de cara. E diz, não, esse cara está maluco, não tem como chegar nisso. Então já se começa com um baixo índice de motivação pessoal para poder fazer, concretizar aquele plano. O quarto parâmetro é ser desafiador. Uma meta tem que ser instigante. Não pode ser muito fácil. De novo, eu posso pegar o exemplo das vendas. Se a tua empresa vem alcançando um crescimento médio ao longo dos últimos três anos de 10% ao ano, o que adianta você dizer, olha, para o próximo ano vamos crescer 10%? Isso é quase inercial. A gente vai crescer 10%. Também não adianta falar, a gente vai dobrar. Se você não mudou nada, cai naquela questão anterior. Você não mudou status quo, você não mudou nenhum parâmetro, então não vai conseguir dobrar. Agora, vamos aumentar 30%. Difícil, mas é desafiador. Vou correr atrás. E o último aspecto é o tempo. É data, não colocar data. Quero comprar uma casa. Quanto? Em 2020, 2025, 2030, no próximo período. Você tem que ter data para poder concretizar as suas metas. Então, se você consegue identificar uma meta, qualquer que seja ela, dentro desses cinco parâmetros, tem que ser específica, quantificar, ser possível de ser alcançada, mas desafiadora. E ter uma data definida, a tua probabilidade de êxito cresce muito. E quando você coloca uma meta de longo prazo, você tem que fatiar ela em mini-metas. Porque se você coloca o projeto de uma meta para daqui dois, três, quatro, cinco anos, a sua tendência natural é protelar. Tem muito tempo pela frente. Aliás, é o estudante que entra num curso de graduação, tem quatro anos pela frente, sabe que lá no final ele tem que entregar um TCC. Quando que ele começa a trabalhar em cima do TCC? Quando faltam meses. E aí vem o estresse, vem o despreparo, vem a corrida contra o tempo, reduz a qualidade. O que você pode fazer ao longo de quatro anos? Primeiro ano, tudo bem, não vou mexer em nada, mas a partir do segundo eu vou definir o tema, vou buscar meu orientador, vou estabelecer qual a bibliografia junto com ele. Gradualmente vou lendo acerca daquilo. Quando chegar no último ano, eu começo, de fato, a redação. Então, pronto. Ao longo do tempo, você fez um planejamento e conseguiu cumprir um trabalho com alto índice de qualidade, sem estresse e de uma maneira muito mais ponderável. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto